O motor de um avião agrícola foi roubado no norte do estado. O prejuízo para o piloto foi de pelo menos meio milhão de reais. Este é um avião de trabalho, usado na pulverização agrícola, modelo Ipanema. Está com seu Osório há 20 anos e era o ganha-pão dele. Mas ladrões arrombaram a entrada deste hangar em Sertanópolis e furtaram o motor, que custa quase meio milhão de reais. Levaram com o hélice, levaram com tudo, motor completo. Estima-se que o motor e a hélice juntos pesem aproximadamente 270 quilos. Para retirar tudo isso daqui, foi preciso mão de obra especializada. Afinal, o equipamento precisaria estar intacto para funcionar de novo em uma aeronave semelhante a esta. Pilotos, mecânicos e aeroclubes de todo o país foram avisados do furto para tentar encontrar pistas que levem aos bandidos ou aos possíveis receptadores. Aí está envolvendo mecânicos, está envolvendo pessoas do meio da aviação, porque não é qualquer um que conhece a aviação não, inclusive para tirar o motor.